Então, eu vou finalizar essa live contando para vocês os motivos do Leite realmente estar preocupado com a oposição, preocupado com a conjuntura e fazendo videozinho mentiroso dessa natureza. Sabe o que está acontecendo? Por exemplo, um conjunto de personagens aqui no Estado que defenderam ardorosamente a privatização, agora, quando chegam em casa, quando passam pelo vizinho ou qualquer outro local, não conseguem explicar por que milhares de famílias estão sem energia elétrica, pagando um horror a conta no final do mês, por que não teve investimento, por que não teve investimento da Equatorial? E como é que explicam que toda a diretoria política da Equatorial é a mesma que estava no governo Leite? Gente, pessoas que estavam na diretoria da CE ou da Corsã estão na Equatorial entregando ouro para o bandido. Mas o povo foi às ruas, incendiou, literalmente botaram fogo nas ruas aqui em Porto Alegre e outras partes do Estado, chutaram o balde. Então, ele tem que dar uma justificativa mentirosa e a mídia tem que parar de publicar as pessoas indignadas com a falta de luz, porque ele tem que vender a água ainda. Mas um detalhe, essa atrapalhada toda no setor energético, nós denunciamos já no Ministério Público, vamos lá novamente segunda-feira, o companheiro Edgar Preto vai capitanear uma caravana junto ao MP. Aliás, o MP eu acho que está recebendo a Equatorial, não é? Hoje, ou foi ontem, eles tinham uma reunião também. Mas mais do que isso, gente, eu fui encarregado pela bancada do PT para conversar e hoje de manhã trocamos umas ideias com a deputada Juliana Brizola, que é líder da bancada do PDT, também com a deputada Luciana Genro, que é líder do PSOL, e nós estamos convictos, convictos, tá? E temos documento já elaborado que dá substância, consistência para nós instaurarmos, propormos ao menos, uma CPI dentro da Assembleia Legislativa que investigue esse processo de privatização da CE distribuidora. Tem várias questões que nós já elaboramos que precisam ser respondidas. O Ministério Público, inclusive, nos disse, o setor do consumidor, que poderá abrir um inquérito, uma investigação. Eu acho que tem que abrir investigação. Por exemplo, tinha X funcionários da CE com qualificação, com histórico de formação para atender o povo na hora de sinistro, de chuvarada, de vendaval, etc. A Equatorial mandou embora esse pessoal. Mais de mil funcionários colocados na rua, sem que no seu lugar fossem colocadas pessoas qualificadas, com estrutura grande, Arilson, uma pração para ti, Arilson. Então, esse é um item a ser investigado. Como que uma empresa, uma agência reguladora que nem a Jergs e outras tantas agências que estão aí para cumprir esse papel de fiscalização, não cobraram, não cobram da Equatorial a continuidade da qualidade do serviço que era prestado pela CE distribuidora. E isso se faz com força de trabalho, com pessoas trabalhando. Eles fizeram crescer um ódio tão grande quanto os trabalhadores da CE que ninguém se compadeceu, inclusive alguns se suicidando em função da miséria que foram jogados, não pagavam o vale alimentação dos caras. Muitos até pedindo para sair porque não suportaram mais. Isso tem que ser investigado. Como assim a empresa compra, demite todo mundo e se lixe os consumidores? Outra coisa. A CE distribuidora tinha comprado subestações móveis para que, quando tivesse problemas, ela pudesse se instalar e dar conta do recado. É isso aí, Fabrício. Demora muito tempo para formar profissionais altamente qualificados. As subestações, gente, nós já mostramos aqui, foram levadas para o Maranhão. 10 milhões de reais cada uma, portanto, 20 milhões, que o consumidor pagou. E a empresa comprou por 100 mil a CE e levou só duas subestações. Já pagou quantas vezes os 100 mil? Sem contar prédios, equipamentos, frotas de automóveis, certo? As linhas de fibra ótica que estão junto com as linhas de energia, o pessoal que está aqui no Instagram nos acompanhando, tem escândalo de sobra para uma CPI. Por isso, nós estamos em tratativas, eu estou aqui dentro da Assembleia Legislativa, vou voltar a conversar com a deputada Juliana Brizola, também com a deputada Luciana, estou falando em nome da bancada do PT, vamos conversar, obviamente, com os outros deputados de outros partidos, porque funciona assim a CPI. A gente tem que apresentar um texto, tem que ter um objeto para ser investigado, isso nós já elaboramos, mas tem que ter 19 assinaturas. O PT agora tem 9, certo? 9, portanto, faltam 10. O PDT, se o PDT concordar, eu acho que vai concordar, a deputada Juliana viu com bons olhos a iniciativa e acho até que eles já estavam também pensando nessa direção, então já dá 13. Mais a deputada Luciana, 14. Quem sabe fazer conta, não precisa se esforçar muito, para se tocar que nós precisamos, então, de mais 5 parlamentares para alcançar os 19. Se nós tivermos 19, com elementos como nós temos aqui, bastante fortes, de fundamentação técnica também, comprovação de que o povo continua no apagão em várias cidades gaúchas, várias cidades gaúchas, aí se instala uma CPI, que a princípio, pelo que eu lembro, investiga durante três meses, depois, se é necessário, prorroga-se mais um tempo, mas é necessário investigar. E essa turma aí que está na volta da privatização, quem são esses personagens, como é que o cara estava num cargo político, agora está dentro da empresa privada, que informações privilegiadas ele levou lá para o órgão, para a empresa privada, tudo isso, gente, nós entendemos que temos que trazer à tona, certo? Sem desmerecer aqui o trabalho que a própria GERGS, do seu jeito, tem que fazer, que o Ministério Público, o Tribunal de Contas, enfim, todos os segmentos aí que... O próprio PROCON, né? Eu imagino que deva estar atuando. E tem um outro ponto aqui, eu finalizo com isso, que nos causou bastante estranheza. como é que a Equatorial não tem o controle dos locais onde houve queda de energia? Eles ficaram dias sem conseguir, Janquiel, que está transmitindo aqui para o pessoal do Instagram, o pessoal da Equatorial ficou dias sem saber localizar o endereço de quem estava com falta de energia. pois a CE Pública tinha todo um sistema informatizado que foi, por falta de cuidados, foi danificado pela Equatorial, porque eles, inclusive, demitiram pessoas que cuidavam desses equipamentos. Então, gente, isso não é justificativa, sólida para fazer uma CPI? Se não é, não tem razão nenhuma de ter parlamento com essa atribuição. Então, por isso, eu fiquei de contar no final da live aqui, é isso que eu estou fazendo, o leite sabe, tá? Que a turminha ali pisou na bola, a turminha ali quis logo ganhar muito lucro mandando funcionar embora, mandando estrutura boa para outro Estado, desfazendo-se de estrutura que tinha que ter cuidado investimento, e, aliás, a promessa de que teria investimento não veio nada, não veio nada, mesmo ganhando financiamento barato lá do Bolsonaro, através de medida provisória, ontem a ANEL autorizou, e quem vai pagar a conta mais uma vez é o consumidor. Então, gente, eu quero agradecer muito, tá? Eu, ontem à noite, quando eu estava cansado, como todo mundo, eu acho que já era quase 11 da noite, eu assisti esse vídeo do leite, eu fiquei pé da vida, tá? Mas pensei, eu vou reunir energia positiva, vou conversar com várias pessoas, e amanhã, ao meio-dia, eu vou fazer uma live para desmontar essa falácia que é o Eduardo Leite. É um cara que é nosso governador, a gente não desmerece a autoridade dele, mas vamos combinar, né? O cara, nesse momento de caos que estamos experimentando no setor elétrico, ao menos deveria vir a público e dizer, Tchê, Rio Grande do Sul, me perdoem, essa empresa é uma empresa picareta, e nós vamos rescindir o contrato. Podia até tentar fazer outro, entendeu? Mas silenciar, dizer que a empresa precisa de tempo, e pior ainda, nesse vídeo, aliás, eu acho que como ele gravou lá nos Estados Unidos, talvez nem tivessem contado para ele, né? Acho que provavelmente a turma escondeu que o Estado estava no apagão, sem luz, então ele elogiou a privatização da CE, O povo jogando fora a comida podre, passando fome. Olha, se falar, isso que a gente, olha, acho que em outros vídeos a gente tem que trazer as pessoas do povo que perderam alimentos, escolas que apodreceu tudo, que estão sofrendo até agora, pacientes que precisavam de medicamento, de equipamento para ser usado em casa, e que foi progresso. Tá bom, gente? Muito obrigado pela audiência, que foi excepcional o acompanhamento. Se inscrevam no nosso canal do YouTube, por favor, me sigam também nas outras redes. Eu tenho metas aqui com a nossa equipe para a gente conseguir falar com mais pessoas. No Twitter, Janck, eu quero alcançar, se possível, 10 mil seguidores essa semana. Nós estamos com 9.970. Vai chegar. Então, quem tem Twitter, dá uma clicadinha lá, tá? Vamos chegar a 10k, vamos comemorar, porque a nossa comunicação, a nossa verdade tem que chegar além. Tá bom, Mauro, Elisier, Machado Rodrigues. Eu que agradeço e parabenizo vocês pela resistência, pela luta, que estão sempre junto conosco. Aninha, um beijo para ti. Um beijo, tá? Vamos continuar o trabalho. Hoje, quarta-feira, 16 de março, a luta continua. Não podemos afrouxar o garrão. De jeito nenhum. Beijão. Valeu, gente. Esse Mauro Rodrigues... Esse Mauro Rodrigues... E aí, oh pessoal.